Opa! Quando eu falo em acidente causado pela radioatividade, a primeira coisa que vem à sua cabeça provavelmente é Chernobyl. É inegável que Chernobyl foi o maior acidente causado devido à radioatividade no mundo. Mas isso aí é lá na Ucrânia, não precisamos viajar tão longe assim. Hoje a gente vai se manter aqui no Brasil. Vamos falar dos acidentes causados devido à radioatividade no nosso país. Então se prepara, porque hoje nós vamos para outubro de 2011, mais especificamente no Rio de Janeiro, no Hospital São Francisco da Penitência. Antes de tudo, claro, segurança nunca é demais. Agora que eu tô devidamente protegido, vamos lá. Hoje o caso aconteceu com uma menina de apenas 7 anos chamada Maria Eduarda. É, eu sei, o coração apertou um pouco agora. Essa menina tinha leucemia e já tinha passado pelos processos de quimioterapia. Agora os pais iam começar o processo de radioterapia. Olá, meu nome é Iago, eu estou aqui para apresentar o trabalho. Sobre acidentes da radioatividade que ocorreram no Brasil. Esse tipo de acidente ocorre ao redor do mundo todo. E o Brasil com certeza não é uma das exceções. Talvez eles não sejam tão conhecidos quanto os acidentes que ocorreram, por exemplo, em Chernobyl ou Fukushima. Mas aqui eu vou apresentar alguns desses desastres. Como o acidente nacional, podemos citar o acidente radioativo em Goiânia. Que também é conhecido como o acidente do Césio 137. Que ocorreu em setembro de 1987. Isso tudo ocorreu quando dois catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia numa clínica abandonada no centro de Goiás. Depois levado para um ferro velho. E nesse ferro velho, eles abriram e acharam uma cápsula de chumbo com 19 gramas de cloreto de Césio. O dono do ferro velho, conhecido como Devair Ferreira, tinha como objetivo aproveitar o metal da cápsula. Mas o brilho azulado, emitido pelo cloreto de Césio no escuro, que em condições normais é parecido com o sal de cozinha, chamou sua atenção. Então ele levou o material para casa e distribuiu para seus amigos e familiares. Sua sobrinha ingeriu partículas dos materiais misturados a um ovo cozido. Era o início do maior acidente radiológico do Brasil. O acidente matou 11 pessoas, mas tem suspeitas que o número real seja 104. Contaminou mais de 600 pessoas e cerca de 100 mil pessoas foram expostas a essa radiação. Com a radioterapia, com essas sessões, a menina começou a piorar. Começou a aparecer diversas queimaduras na pele e até mesmo outras lesões. O que foi considerado normal pelos médicos. Mas logo depois isso começou a se agravar. Começou até mesmo a ter problemas cerebrais, que fizeram ter dificuldade de andar e de falar. Só aí os médicos perceberam que aquilo não era normal e diagnosticaram a menina com radiação citânia. Mas a esse ponto já era tarde demais. A menina já tinha danos irreversíveis no lobo frontal. Além, claro, das queimaduras na pele. Infelizmente, ela veio a falecer em 2012. Com esse caso, a gente pode perceber que nós, como seres humanos, como... ...